Quero conversar com vocês agora sobre questões de filosofia, ciência, técnica e política. Eu quero que vocês reparem uma transição, uma mutabilidade que houve aí na imprensa por esses dias. Várias pessoas que estão dando combate ao Bozo começaram a apelar para um discurso técnico. Como se médicos técnicos ou biólogos técnicos, sem visão social, sem visão política, fossem a voz oficial da oposição contra o Bozo. Repararam? Repararam como deixaram Drauzio Varela de lado para promover outras figuras? Repararam que em vários lugares apareceu gente dizendo, epa, seu discurso não é de biólogo, é de política? Perceberam? Perceberam como todos aqueles que entendiam os problemas a partir de uma base conjunta de saberes estão sendo descartados? E o que nós não perceberam é que uma parte da nossa burguesia está começando a se dividir? Tem pessoas que já entenderam que o Bozo quer mais, ou melhor, quer menos que o neoliberalismo. Quer ir para uma sociedade anarco-capitalista. E isso está dividindo a direita. Uma parte da direita acha que o Mandetta é o técnico, é o homem do momento. Outra parte da direita não sabe nada e segue o Bozo xingando o saber técnico. Mas nós aqui temos que alertar para o seguinte. Esta parte da direita que está contra o Bozo e está jogando o saber técnico em cima do Bozo, está optando por um tipo de saber técnico. Saber técnico desvinculado do saber político e social. E aí vem uma alienação brava. Tem gente que acredita que um vírus, ele nasce a partir do seu papai e da sua mamãe. O papai vírus e a mamãe vírus, eles foram em lua de mel e geraram o filhinho vírus. E assim nasceu o vírus. A maioria das pessoas que trabalham com o saber técnico acreditam que o vírus nasce ou de uma relação de papai e mamãe ou vem uma cegonha vírus. Elas não sabem que o vírus é humano. Elas não perceberam que o vírus é político, é a polis que o gera. Elas não perceberam uma coisa chamada Wuhan. A cidade da origem da epidemia. Elas não conseguem entender o que é a feira de Wuhan. Elas não conseguem perceber o porquê que no meio disso tudo a China tomou uma atitude que é excelente. Parou de incentivar, aliás, proibiu em alguns lugares que as pessoas matassem cães e gatos para se alimentar, que é um costume chinês. Felizmente. Que Deus ajude que isso continue assim. mas quando a China diz isso é porque ela reconhece que é o tipo de desenvolvimento capitalista ali gerando a chamada feira de Wuhan onde as condições de higiene são zero que formaram a base para que o vírus não viesse por cegonha nem por lua de mel de papai e mamãe vírus. mas viessem exatamente pelas condições sociais e políticas que são a base de uma má higiene em todos os sentidos de um capitalismo que até pouco tempo fazia com que o chinês trabalhasse como escravo se é que ainda não é o caso. Por falta de sindicato por falta de liberdade por falta de possibilidade de crítica se não se entende isso então as coisas pioram porque aí vai para o campo da completa teoria da conspiração o vírus não foi criado na China ele foi criado em laboratórios militares nos Estados Unidos introduzidos na China se deixar gente que fala isso é gente que acaba falando que a CIA é que atacou as torres gêmeas e é gente que vai terminar junto com Olavo de Carvalho fazendo cinco exames para passar a terceira para a quarta série e não conseguindo como ele não conseguiu ou é gente que com o Pondê escreve na Folha de São Paulo dizendo que o mais pesado cai mais depressa que o mais leve porque não conseguiu talvez terminar o colégio e fez o curso superior sabe-se lá como não adianta a gente não adianta sem inteligência sem cultura sem estudo não se vai e é preciso um bom ensino médio para fazer a universidade e poder usufruir do que a universidade lhe dá se você entra sem um bom ensino médio a universidade te transforma num técnico e aí você cai para o âmbito daquilo que Max Weber disse o sociólogo Max Weber disse o homem moderno é o especialista sem inteligência o hedonista sem coração o especialista sem inteligência significa o que? o homem que sabe muito sobre o pouco e não consegue entender as relações desse pouco com a vida e o hedonista sem coração é o homem que quer ter prazer mas ele não tem coração ele não tem sentimentos então ele não sabe curtir o prazer e não sabe escolher o prazer este homem oco pobre alienado este homem que está reduzido ele povoa as universidades ele tem vários doutorados mas se você perguntar pra ele meu amigo como é que pode aparecer um vírus em Wuhan ele vai explicar a partir da cegonha a cegonha mamãe a cegonha jogou o vírus pra mamãe e o vírus pegar que é mais ou menos a explicação científica ele não consegue entender ele não consegue entender a feira de Wuhan quando o sujeito chega ali com todos os animais expostos ainda vivos são mortos ali e ali mesmo são comidos numa completa desirginização de um lugar que no outro dia começa esse mesmo processo em cima das fezes do sangue do dia anterior isso é Wuhan é como sendo as pessoas aqui né os médicos alguns médicos acreditam que as doenças elas aparecem nas pessoas e depois na clínica as pessoas ficam doentes por mágica eles acham que explicando a maneira como o vírus age eles estão explicando a doença isso é o saber técnico do burrão o cara não consegue entender que um país um país sem saneamento básico até mesmo nas capitais ricas está produzindo todas as possibilidades da doença que o garotinho vem ali falar com o médico no SUS onde atende o pobre não entende ele ouve dizer não tem lá uma matéria na medicina de médico sanitarista é mas isso aí é para quem quer fazer serviço social eu não eu sou médico eu sou operador eu opero o câncer o cérebro eu faço também operações plásticas eu sou o cara eu sou assistente social médico sanitarista é assistente social ele é meio sociólogo ele não é médico eu sou o bom não você é o burrão isso vale para biólogos físicos matemáticos gente que não consegue entender que as coisas que eles estão estudando são do mundo não são dos laboratórios gente que não consegue entender que quando se manda um foguete para um astro não se quer chegar no astro o que se quer é fazer com que a ciência se desenvolva e produza dividendos os efeitos colaterais de uma viagem espacial sempre foram mais importantes do que os objetivos da viagem proclamados a pesquisa pura na universidade é exatamente isto você dar dinheiro para as pessoas ficarem pesquisando coisas que ninguém pesquisaria porque não está procurando nada mas são essas pesquisas que vão desenvolver a ciência são essas pesquisas que vão estar atreladas às visões sociais e políticas necessárias para que essa ciência possa emergir para o bem mas muitas vezes para o mal terrível nós precisamos parar de achar que interdisciplinaridade e multidisciplinaridade são soluções não são soluções gente ainda são visões técnicas um homem inteligente ele não é o homem que acopla saberes nem é o homem que funde saberes ele é o homem ou a mulher que é capaz de fazer relações entre o saber de um objeto com a vida que está gerando e envolvendo o objeto achar que a malária voltou a malária voltou médicos a malária voltou não gente quando a malária volta não é para falar médicos a malária voltou é para falar qual política de saúde qual política pública foi abandonada esse é o problema que vocês não estão entendendo as pessoas não estão querendo entender que coronavírus nunca foi um vírus coronavírus sempre foi um agente social e político no sentido mais exato da palavra no sentido de criar um mundo onde o poder não se exerce mais senão no corpo o poder moderno não é dizia Foucault o poder que fazia deixar viver ou trazer a morte isso que faziam os antigos reis deixam viver ou então condenam a morte não o poder moderno ele traz o corpo como o centro de exercício do poder através de duas coisas dizia Foucault biopolítica da população anatomopolítica do corpo biopolítica da população ver nascimentos e mortes ver a conformação das populações ver as possibilidades de aborto e não aborto a capacidade de você fazer planejamento familiar ou não a capacidade de você ter populações que se alimentam mais ou menos entender uma dieta populacional isso são elementos da biopolítica da população e a anatomopolítica do corpo é dividir o corpo e estabelecer potencialidades que mão mecânica eu vou usar que parte do cérebro eu posso desenvolver e acoplar a tecnologia que tipo de corpo pode ficar sentado em tal veículo que capacidade que eu tenho de na linha de produção ser útil ou não o quanto o meu corpo aguenta novas tecnologias que levam com que ele aumente a sua velocidade qual a docilidade que eu tenho no corpo para que ele produza mais qual a estética que eu posso apresentar num desfile de modas como é o corpo anatomicamente potencializado fisiologicamente potencializado a biopolítica das populações e a coletiva anatomopolítica do corpo é individual o poder não se exerce mais sobre a cidade mas exerce sobre corpos nessas duas perspectivas aí você entende Wuhan porque o poder ali já não era mais o do prefeito mas do vírus o poder ali já não era mais de outra coisa senão o da feira que lidava com que com os corpos dos animais junto com os corpos humanos o que que está fazendo hoje o poder ele está nos confinando e com isso ele está ampliando a silhueta do nosso corpo muitos de nós está com a silhueta que a internet permite portanto a pele não significa mais a delimitação do corpo outros estão com a silhueta diminuída por que? porque não é mais a pele que delimita o corpo mas apenas os órgãos internos dado que a pele sem contato com os outros não sente mais nada está perdendo sua capacidade de sentir então está acontecendo aí um fenômeno coletivo individual está atuando a biopolítica da população junto com a anatomopolítica do corpo nós vamos sair das quarentenas que virão como outras pessoas como outros corpos o biólogo não entende isso nem o médico mas o médico culto e filosoficamente educado entende o biólogo culto e filosoficamente educado entende e é dessa gente que nós precisamos de intelectuais que façam relações eu não vou precisar explicar mais né gente acho que já deu daqui a pouco eu volto que e do é o é Obrigado.